A gente vai medir se você tem competência ou se você tá dando sorte. Não fiquem bravos comigo, tá? Só pra realmente a gente medir aí, Hugo. Beleza? Pra gente poder medir. Quem só faz pacote ultimamente no seu negócio? Não tem tempo pra nada. Só tá na expedição ali loucamente. Tem alguém aqui? Levanta a mão aí. Então marca assim ali em cima aí. E o resto que ficou com vergonha de levantar o braço. Tem alguém com CC? Que aí você levanta e eu já sei que você queria levantar e não levantou, né? Porque o pessoal... A gente tem que arrumar, Andrézinho, um patrocínio de desodorante no Meli Experience. E aí na entrada da plenária a gente entregar um Old Spice assim. Bota aquele cara mexendo. O Tom Teles podia ficar lá na frente, lá fazendo assim, ó. Cadê o Tom? Fica zoando todo mundo, né? Aí. Então, próximo ponto aqui. Deixa eu voltar. Aí. Não, não voltou. Voltou. Faz fechamento do mês. Quem fecha mês aqui? Levanta a mão. Quem não fecha mês? Só vive. É o resto, né? Que não levantou. Põe. Não fecha o mês aqui. Aqui dentro. E fechar o mês não é fechar o mês dia 15 do mês seguinte, tá? Fechar o mês é tipo, dia 1 você conseguir me falar como foi o seu negócio. Porque senão você perdeu 15 dias do outro mês. Concordam? Não dá tempo de fazer nada em 15 dias. Faz planejamento anual. Quem começou esse ano sabendo quanto que tinha que faturar no ano? Levanta a mão aí. Quem que não tem nem ideia de como fazer o planejamento anual aqui? E quem não fez que ia dar trabalho? Tem uma galera aí que levantou. Muito bom. Então, põe aí se você faz ou se você não faz planejamento anual. Agora aqui, ó. Nesses últimos tempos. Quem tá com a venda... Quem caiu a venda mês passado? Aí. Quem subiu a venda mês passado? Quem foi igual? Mesma coisa. Legal. Quem caiu? Sabe o motivo? Exato. Olhando curva A, olhando por que caiu. Quem sabe o motivo exato? Consegue olhar? Legal. Quem não sabe, já marca um negativinho aqui. E quem subiu? Analisou por que subiu ou não? Só comemorou abrindo uma cerveja. Quem analisou? Eu falo tanto de cerveja, mas só tenho bebido o Heineken Zero. Mas é cerveja, né? É cerveja, Heineken Zero? Não é? Mas é o mesmo preço, né? Do trem lá. Eu vou alegar isso no caixa quando eu fui comprar com o cara. Mas aqui, ó. É uma forma de trazer pra vocês alguns pontos que são fundamentais. Se você só faz pacote, você tá dando sorte. E você vai ter um momento da tua vida que você tem que só fazer pacote. Porque você tá começando a crescer alucinado, mas não tem que amar fazer só pacote. Senão, fecha a tua empresa e vai trabalhar na Rehap. Na PB Kids. Lá você vai fazer pacote alucinado ali dentro. Fechamento de mês. Se você não sabe como o teu mês começou, como ele terminou, você não consegue fazer nada dentro do teu negócio. Nem o planejamento anual. Porque uma coisa que eu vou te perguntar, o nosso time vai te perguntar planejamento anual, é como foram os seus meses. Você concorda que é difícil lembrar o que eu comi ontem? Imagina eu te perguntar em dezembro como é que foi o teu janeiro. Aí você vai ser aquele cara chato que fica no grupo. Caiu aí a venda? Caiu aí? Aqui caiu, hein? Nossa senhora. E aí, por padrão, o teu junho é pior mesmo, cara. Então, se você planeja anualmente, você já sabe que vai cair. Você não vai falar, agora eu vou mandar todo mundo embora. O que eu vou fazer com a parcela do carro? Tem que demitir. Quem já pensou isso aqui? Um mês ruim. Falando, nossa, eu vou ter que vender o carro. Meu Deus, convênio das crianças. Minha sogra que mora aqui, vou ter que botar ela na rua. Ou vou pra casa da minha sogra. Alguém já cogitou isso? Isso é absurdo ir pra casa da sogra? Não, brincadeira. Eu amo minha sogra. Se ela vier um dia, eu tenho que continuar agradecendo ela, que eu amo ela. Ali dentro. Mas, e não saber porque a venda caiu, sobe, você não consegue nem escalar e nem melhorar. Tá? Como é que a gente vai fazer isso agora? Cara, me dê um desconto que eu esqueci de pôr animação em algumas coisas. Porque era 3h30 da manhã, a hora que eu comecei a montar. 2h47 foi a hora que eu acordei. Depois de fazer o João dormir. Mas, quem tem filho aqui? Eles fazem a gente dormir bem, né, cara? Porra, se tivesse uma câmera, acho que toda vez eu durmo primeiro do que ele. Graças a Deus ele não cai da cama. E aí você acorda no meio da noite. Então, foi isso que aconteceu. Mas, ó, tudo que a gente faz é guiado por dados. Tá? Esse aqui é o Matrix. Quem conhece o Matrix aqui? Eu perguntei na empresa. A galera de 2000 pra cima não sabe o que é Matrix, cara. Nunca viu Chaves, né? Não sabe o que é Armagedon, aquele filme, tá? Eu me senti velho naquele momento. Mas, tudo que a gente faz é guiado. Compras. Ads e promoção. Tem gente que me fala assim, e aí, deixa o produto no Ads ou não? Eu falo, cara, não é um negócio de boa. Deixa o no Ads. Ah, ventou. Deixa o no Ads. Se não ventar é porque Deus não quer que eu deixe meu produto no Ads. Vou falar sobre isso agora, já, já. Processos e funções. Como é que você define o tamanho do seu time? Quem vai fazer o quê se você não tem dados? Quem aqui já contratou e no meio da semana, ó, o Brunão aí? Quem aqui já contratou e no meio da semana parou e falou assim, por que eu contratei aquela pessoa mesmo? Aqui, honesto. Boa. Quem mais é honesto aí? Que aí você quer demitir ele, né? Mas quem errou foi você. O coitado da pessoa não sabe o que ela tem que fazer mesmo. Então, processo e funções. Quantidade de time. Tamanho do teu custo fixo. Tudo baseado em dados, cara. Contratação. Reputação é dados. Concordam comigo? Tem gente que fala assim, nossa, perdi a reputação. Nem vi, minha reclamação explodiu. Cara, é dados. Isso aqui tá precetado no dia que você dá o termo de aceite em qualquer marketplace. Então, não é aquele marketplace. Quem já culpou o marketplace por algo na sua vida aqui? Levanta a mão. Eu também já culpei. Vocês pegaram o vídeo do Ale 2013, eu era kamikaze. Porque falar mal do marketplace dá mais audiência do que bem do marketplace. Porque aqui eu só atraio empresário que quer crescer. Falando mal, eu atraio toda a população que tá num vale negro sombrio que quer reclamar da vida. Ali dentro. E é bastante. É muito mais do que a gente, né? Quer fazer. Então, tudo do teu negócio é baseado em dados. Vou trazer quatro exemplos aqui e... Bora. Ah, antes eu pus esse aqui. Porque alguém que tá aí, se quiser ser honesto e verdadeiro, pode me falar. Tipo assim, ali, eu não faço nada disso que você falou e vendo muito. Tem alguém que sentiu isso já? Do que eu falei até agora ali? Mas você tá sentindo, tipo assim, o Ale tá falando abobrinha ou não? Você tá falando, nossa, eu preciso fazer? Ah, então tá, beleza. Tamo junto, hein? Não, mas podem ser honestos de verdade. Porque esses dois caras aqui somados fazem 400 milhões de reais no ano. Esse daqui tá fazendo 30 milhões mês. Marcão aqui, gordinho. Ó. Aqui, ó. E esse daqui é Esporte B e Planeta do Bebê. Quem é concorrente dele sabe. Maior vendedor da categoria de bebê. Maior vendedor da categoria de motoparts. Esses caras fazem isso que eu falei. O Ronaldo, Casa da Serra. Vocês viram aqui, ó. O Ronaldinho vai subir no final porque ele esqueceu a selfie dele ontem. Então, ele vai tirar a selfie e a gente vai fingir que era ontem, hein? Vai ficar... A empolgação do final que você mostrou. 200 e quantos milhões de faturamento no ano? 221 milhões. Eles não estão só anunciando. Faz muito tempo, hein? Porque quebrar a barreira do faturamento de verdade, você precisa fazer isso. Esses caras vendem muito e fazem isso. Não quis trazer o Alê aqui. Porque eu já ouvi de cliente meu assim. Não, mas eu já faturo 1.8. Será que você vai me agregar algo? Falei, ah, a gente atendeu o Fast Shop, 25 milhões. Quem conhece o Fast Shop aqui? Falei, se o teu negócio for maior que a Brastemp, pode ser que não mesmo, mas... Se não, vende uma geladeira pra mim, né? Então, esses caras fazem isso.